Grave acidente de trânsito é registrado na região central de Rio Claro. Câmeras de segurança mostram o momento em que o ciclista trafegava pela contramão e acaba sendo atingido. Mais um animal totalmente debilitado é resgatado pela patrulha da Guarda Civil. Programa de reflorestamento pretende recuperar 53 nascentes em Corderópolis. Esse reflorestamento tem o objetivo de melhorar a qualidade da água aqui do município. Procura por procedimentos estéticos e por formação dos profissionais tem crescido ainda mais no Brasil. E você vai ver ainda, Projeto Guri é opção para quem quer aprender música. Aulas são gratuitas. Polo de Rio Claro também está com inscrição para público adulto. Vai ter aula de instrumento, vai ter aula de teoria e vai ter aula de canto coral. Hoje é terça-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando de trânsito. Um ciclista ficou gravemente ferido após um acidente registrado na região central de Rio Claro. Câmeras de segurança registraram a colisão. O ciclista estava na contramão da via e foi atingido por um veículo. O grave acidente aconteceu na Avenida 7 com a Rua 8 no centro. Envolveu um carro e uma bicicleta. Câmeras de segurança registraram o momento da colisão. Era por volta das 8 horas da noite. As imagens mostram o trânsito fluindo no local. O ciclista aparece trafegando pela Avenida 7 na contramão da via quando atravessa o cruzamento e ocorre o acidente. Este é o momento em que o ciclista é atingido e fica caído na esquina. Já a bicicleta foi parar dentro do bar. A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Rio Claro, onde permanece internada. E no quadro Eu Vi recebemos imagens de um outro acidente. E olha só o que foi relatado. A Bianca Nunes registrou estas imagens. E segundo as informações passadas pela dona deste veículo, ocorreu o seguinte. O carro estava estacionado quando veio um caminhão, bateu no carro e o arrastou até este ponto. E depois da batida, o motorista do caminhão não teria parado e seguiu o seu trajeto. O fato ocorreu na Rua 14, no bairro Vila Olinda. Ninguém ficou ferido. No quadro Eu Vi, você sabe que pode enviar imagens registradas pela cidade, algum flagrante ou cenas positivas. Você grava aí com o celular deitado e encaminha para a gente no nosso WhatsApp, que é o 19, 21, 11, 7 mil. E mais uma ocorrência de maus tratos animais foi registrada em Rio Claro. Veja só a situação crítica em que o animal foi resgatado na Avenida 11 do Jardim Guanabara. Uma égua totalmente debilitada e com dificuldades para respirar. A Patrulha de Proteção Animal da Guarda Civil esteve no local, acionou o Departamento de Proteção Animal, o DPA, e a veterinária medicou, então, este animal. Com o apoio da Defesa Civil, a égua foi transportada até o canil municipal, onde permanece aí recebendo todos os cuidados. E a seguir, Rio Claro registrou a temperatura mais alta do ano. A umidade relativa do ar também está cada vez mais baixa. E ainda, o programa de reflorestamento busca recuperar 53 nascentes em mananciais de abastecimento público. Eleições 2024 Está chegando a hora de decidir o futuro da cidade pelos próximos quatro anos. E a TV Claré vai trazer uma cobertura especial. Entrevistas, análises, informação, o dia a dia dos candidatos. E principalmente ouvir você, cidadão, que é parte essencial da democracia. Até o dia 6 de outubro, com a apuração ao vivo. Estaremos juntos. É a TV Claré, nas eleições 2024. Os incêndios registrados recentemente no estado de São Paulo, têm deixado todas as cidades em alerta. Ações são realizadas para prevenir e tentar impedir este avanço. Um programa de reflorestamento, iniciado em 2017, na cidade de Corderópolis, tem o objetivo de recuperar 53 nascentes em mananciais de abastecimento público. E tudo isso pode ajudar também a recuperar essas áreas atingidas. Um processo que leva tempo e que necessita de muita paciência. Para que essas mudas virem árvores robustas, o trabalho deve ter investimento e parcerias para que dê frutos. Em Corderópolis, um projeto de reflorestamento, iniciado em 2017, ultrapassou a meta de 100 mil mudas nativas e mais de 24 mil metros quadrados de áreas já recuperadas. Essa parceria, ela conta com a gente trazendo as empresas do município, a usina e o Gaema Piracicaba, junto com o PCJ, que é o Comitê de Bacia, que faz a doação das nossas mudas. E com isso, a gente já conseguiu plantar aproximadamente 130 mil mudas nativas nas 53 nascentes aqui da Bacia do Ribeirão Tatu. E essa parceria tem sido essencial para atingir resultados que podem fazer a diferença no futuro ambiental da região. A gente tem essa parceria com o PCJ, então o co-sócio faz a doação de mil mudas nativas por mês. A empresa do município, ela entra com a manutenção do solo, então prepara o do solo e o plantio, a gente faz a doação das mudas, eles assinam um termo de compromisso, onde eles têm que fazer a manutenção da área durante três anos. Então, durante esses três anos, eles fazem a manutenção, a gente faz o acompanhamento e depois a gente certifica a empresa. Então, esse reflorestamento, ele tem o objetivo de melhorar a qualidade da água aqui do município. Então, uma parceria super importante para melhorar a água mesmo e a disponibilidade para os nossos munícipes. O objetivo inicial do programa é recuperar 53 nascentes de mananciais de abastecimento público. Mas agora, com o período de queimadas, esse reflorestamento é essencial para restaurar também áreas que foram atingidas. Como ocorreu no incêndio de grandes proporções, que aconteceu recentemente em uma área de preservação ambiental, localizada em uma região rural da cidade e que também atingiu outros municípios. Infelizmente, a gente acabou perdendo muita área. Foi uma queimada de grandes proporções. Ficamos trabalhando até tarde, buscando ajuda das empresas com caminhão de água. E agora, é super essencial a gente entrar com esse enriquecimento, com esses novos plantios, para recuperar essas áreas. Não só também para a água, para a geração de água, mas também para os animais que viviam nesses locais. Então, trazer, recuperar esse habitat desses animais, pensando na geração de água e também na recomposição florestal do município inteiro. Como a gente tem uma baixa recomposição, a gente precisa enfatizar essas ações. Quarta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o tempo fica aberto. Em Rio Claro, mínima de 18, máxima de 35 graus. Em Corubataí, mínima de 22, máxima de 34. Já em Tirapinas, temperaturas oscilam entre 19 e 34 graus. O mercado de estética tem crescido a cada ano e em todos os sentidos, viu? De quem procura fazer os procedimentos, de quem busca uma boa qualificação e as empresas que fornecem aí os equipamentos. E nós fomos até o laboratório de estética do Claretiano conhecer um pouco do que tem sido aplicado. Seja por motivos pessoais, profissionais ou simplesmente para se sentirem mais confiantes, as pessoas têm buscado cada vez mais procedimentos estéticos. Anadele é uma dessas pessoas e, para ela, não foi apenas a aparência que a atraiu, mas também os benefícios para a saúde que esses tratamentos oferecem. Todo mundo tem alguma disfunção que gostaria de tratar. Então, eu acho que a estética mexe muito com a nossa autoestima e revela o que a gente tem de melhor. No momento, é para a gordura localizada mesmo. De acordo com pesquisas realizadas, a estética é hoje uma das áreas mais consolidadas do empreendedorismo brasileiro. E é um dos segmentos que mais crescem no mundo todo. E o avanço tecnológico nesse setor é a principal novidade. Segundo o levantamento realizado pela TCP Partners, o mercado da beleza terá um crescimento médio anual de 5,7% até 2025. Nós usamos tecnologias de ponta, então nós estamos com equipamentos aqui da Bioset, como por exemplo, ondas de choque, que vai tratar tanto gordura localizada como celulite. Nós temos a ultracaftação, que trabalha também gordura localizada e celulite. E nós estamos hoje em um tratamento para lipedema. Lipedema é a doença do século. Então, nós estamos aqui com LED, LED vermelho, que nós estamos trabalhando. O que elas estão aprendendo? Elas estão aprendendo a usar essa tecnologia mediante a desarmonia estética com a qual elas avaliaram o paciente. O aumento do interesse em procedimentos estéticos não invasivos, que oferecem menos dor, resultados imediatos e um baixo custo, tem se tornado cada vez mais frequentes. Mas somente a tecnologia não basta. É necessário profissionais devidamente capacitados e preparados para atuar nesse mercado em expansão. Aqui eles vão aprender uma capacitação de associações. Isso gera muito mais resultados efetivos nos protocolos como resultados para os nossos pacientes. Então, os nossos alunos, eles têm a capacidade. Eles têm aí todo esse aprimoramento de aprender toda essa tecnologia associativa para os resultados efetivos. O estágio supervisionado do curso de estética, ele é um momento onde as alunas podem colocar em prática tudo o que elas aprenderam ao longo do ano. É um momento onde elas montam protocolos e atendem até a comunidade. As alunas de estética do Claretiano têm se dedicado a esses estágios. Utilizando equipamentos de alta tecnologia, elas se preparam para enfrentar as demandas no mercado futuro. Essa experiência prática permite que elas desenvolvam habilidades essenciais e se adaptem às inovações que estão transformando o setor. Nós temos várias empresas parceiras e essas empresas, elas nos cedem equipamentos para as aulas para que os alunos possam aprender. Então, capacitar o aluno para o mundo lá fora com alta tecnologia, isso nós estamos conseguindo fazer. Nesse crescente mercado, o estágio supervisionado se torna uma ponte entre a teoria e a prática profissional. A Júlia, aluna da estética, é um exemplo disso. Consciente do potencial da área e já decidida sobre a especialização que deseja seguir, ela aproveita essa experiência para aplicar o que aprendeu em sala de aula e se preparar para os desafios do mercado. Por causa dos estágios, eu decidi seguir a área do capilar, né? Então, é muito importante para a gente ver isso, para a gente poder avaliar se é o que a gente gosta, se é o que a gente esperava. Então, é isso que agrega o nosso futuro. E agora, vamos falar de cultura e de um programa que oferece aulas gratuitas de música. É o Guri, que tem polos em todo o estado de São Paulo, um deles fica em Rio Claro, e agora passou a atender também o público adulto. Para participar do programa, não é preciso ter conhecimento musical e nem possuir instrumento. Vamos conhecer um pouco da unidade de Rio Claro. O projeto Guri atende cerca de 70 mil crianças e adolescentes por ano em mais de 400 unidades de ensino, localizadas em quase 300 cidades do estado de São Paulo. Neste ano, no Polo de Rio Claro estão disponíveis 273 vagas de diversos instrumentos. O Guri, ele é um programa de educação musical da Secretaria de Cultura do estado de São Paulo, que é gerido pela Santa Marcenina Cultura. Então, a gente atende crianças, jovens, adolescentes, e a grande novidade do momento, adultos também, em diversos locais, né? Então, diversos polos de ensino aberto, como aqui em Rio Claro. Também temos projetos na escola, que é o Guri na escola, e também atendemos alunos jovens da Fundação Casa. Eles se desenvolvem, não só musicalmente, mas também socialmente, né? É um projeto de aula de música coletiva, os alunos estão sempre juntos, e agora, com esses cursos novos, a gente tem a possibilidade de ter as famílias também aprendendo junto com eles. Voltado para crianças e adolescentes, o programa proporciona oportunidade de crescimento cultural e inclusão social através da educação musical. No Guri, a criança começa seus estudos aos seis anos, na iniciação musical. Um pouco mais adiante, meninas e meninas estudam canto ou instrumento, além de coral, prática de conjunto e teoria musical. Tudo isso por meio de aulas coletivas. A criança e o adolescente vai ter aula de instrumento, vai ter aula de teoria e vai ter aula de canto coral. O intuito do projeto é trazer as crianças mais próximas da música, desenvolver habilidades musicais, trazer uma nova realidade para elas, né? Principalmente instrumentos de orquestra, que não é muito comum. Então, trazer essa realidade para eles. Para participar do programa, não é preciso ter conhecimento musical e nem possuir instrumento. E, além de tudo, os alunos podem optar por uma diversidade de instrumentos de corda, sopro, percussão, teclado, além do canto. Eu toco percussão, que é bateria, pandeiro, bongô e triângulo. Várias coisas que você batuca. Eu toco desde pequeno, gosto muito de música desde pequeno. E eu quis avançar isso para conseguir aprender e ter um hobby na minha vida. Eu me aprofundei muito mais na música, agora eu sei tocar sem partitura, de ouvido e com partitura, e consigo tocar várias músicas. Toco percussão. Faz muito tempo que você toca? Ah, faz um ano. E qual que é a sua parte favorita de estar aqui no projeto? Ah, fazer aula, o professor é bem legal e também eu gosto mais de tocar bateria. Além do ensino, os alunos e alunas que queiram aprofundar seus desafios artísticos, podem participar dos grupos musicais, onde, com ensaios e performances, se preparam para uma vivência cultural ainda mais ampla. Esses grupos se apresentam em importantes espaços culturais da cidade e da região. Sempre temos apresentações, né? Todo final de semestre ou no decorrer do semestre, né? Às vezes acontecem convites da própria parceria da prefeitura ou de outros espaços, né? Os alunos que têm grupos de prática, eles vão se apresentar, né? Então, pode ser no município, pode ser cidade próxima, tem bastante apresentação. O RioClar Notícias fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. E você pode conferir também essas reportagens no portal tvclaré.com. Estamos de volta amanhã na primeira edição, ao meio de e-mail. Espero você. Tchau, tchau. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho